Olá, o meu nome é Ricardo Balbeira e sou coordenador da pós-graduação em Sports Performance da Universidade Europeia. Neste programa de pós-graduação vai encontrar todos os conteúdos necessários para poder desempenhar funções em equipas multidisciplinares, cujo objetivo é potenciar e otimizar o rendimento físico dos esportistas de diferentes modalidades. Para entregar estes conteúdos escolhemos alguns dos maiores especialistas, nacionais e internacionais, em cada uma das matérias, especialistas estes com grande experiência na prática. Assim, no final do curso estará preparado para intervir na área da recuperação física, prevenção de lesões e controle da carga de treino com o objetivo de otimizar o rendimento desportivo, preferencialmente em contexto de federações e clubes desportivos. O formato inovador desta pós-graduação irá permitir que complete as aulas do curso ao seu ritmo e em qualquer que seja a sua localização geográfica. Assim, os conteúdos assíncronos, apresentados em diferentes formatos de aprendizagem, serão disponibilizados semanalmente em plataforma de ensino à distância, sendo que existirão, com recorrência, sessões online e em direto, onde terá a oportunidade de interagir com o formador, realizar trabalhos práticos, individualmente ou em grupo, ou simplesmente bater os temas abordados nos formatos assíncronos. Junte-se a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador. O FAT. O FAT.